e fala galera nós estamos aqui no via shopping e nós descobrimos uma coisa uma pizza de ovo mantine então ali ó tá no meio da gente aí ó a gente vai pedir uma chover se dá para dar um zoom pera aí não dá mas a gente vai pedir e a gente vai mostrar para vocês o quanto ela é gostosa então tchau galera daqui a pouco a gente volta fui fui na sua peça fala galera então fala aí qual pizza que a gente comprou ovo aqui qual que é a outra extravagância e meia extravagância meia esqueci meia bacon e o que que você perguntou para a mulher a diferença das pizzas qual que é a diferença a diferença que quando você compra no combo ela é mais barata e combo vem o refrigerante junto se fosse você comprar separado cada uma tem um preço cada sabor tem um preço ah então tá bom eu quero um refri o que? você quer um refri? já vem refri não já vem então tá bom tchau vai com Deus vamos esperar chegar depois a gente volta com mais imagens do local mas e cadê a do Kael hein? cadê a sua filha? nem sobremesa né? hummm só a Kael por que que você não comeu a pizza lá honra? porque eu tava querendo fazer um pum mas eu tava querendo fazer cocô mas foi só um pum foi só um pum aí agora a gente vai terminar aqui pra vocês verem a pizza hummm de Nutella ixi Maria deu ruim aí vamos ver se ele tá tirando aqui hummm ixi oh nossa deus muito difícil esse selo ae vamos vai dá uma filmada aí agora já deu certo abre uuuu pizza de ovo maltine derretido uuuu então agora você vai comer um pedaço agora? sim então tá bom depois a gente volta mais aliás acabou o vídeo de hoje né? é acabou olha o foguete agora a gente vai atirar pra vocês verem como que é espera, espera, espera vou ficar aqui atrás se atira lá pra frente ó vai ixi uuuu 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL